Bom dia meus amigos, meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui uma cana pé de rolo, tá com a colheita aqui ó A colheidura tá ali na frente, passou aqui, vou mostrar pra vocês aqui uma cana pé de rolo Fala, ah, cana pé de rolo, o que é cana pé de rolo? Olha só, a cana pé de rolo é essa cana aqui ó, olha só Você não vê o pé dela Ela cai, aí cai pra lá, pra cá o vento derruba com muita chuva, terra molhada, muita ventania Então essa que é uma cana pé de rolo Essa ainda não tá braba, ainda tá mais ou menos Tem umas que ela cai e enraiza no chão, dá trabalho pra colher Essa aqui ainda tá meia, que tá mais ou menos Mas já é uma cana pé de rolo Beleza galera? Se vocês não sabem, essa aí é uma ideia A cana pé de rolo é aí ó, olha aí ó, como é que tá Tirando da cana pé de rolo, o que poderia ser? A cana ralé, a cana ralé é o que? Ela toda em pezinha, dá pra você andar entre as ruas Andar dentro das ruas, que nem estou andando aqui, dá pra andar dentro das ruas Mas que jeito você vai andar aqui? Essa é a famosa pé de rolo Ela é o primeiro corte, né? Tá valendo, né? É isso galerinha, cana na Erival do Souza Se inscreva aí no meu canal, deixa o like, comenta Olha ali, a usina Nardino tá logo ali, ó Vai lá Acho que tá colhendo cana aqui, ó A usina tá logo ali Muito perto Olha o movimento Esse é o movimento aqui na frente do uso da usina Nardino Vou ali armar a barraca da vivência E eu queria mostrar aí pra vocês Ali embaixo tem um canal de garapão Do outro lado tem outra máquina Lá é uma jandice Aqui é uma case Vai lá Segundo o rapaz, tá afastando lá Não quer dar o zoom Vai pra lá Vem pra cá É rua que vai Rua que vem E o seguinte é isso, meus amigos Cana pé de rolo Cana primeiro corte Cana tá pesada Choveu bastante E é isso aí Produção Ali está o carregamento Aqui tá o canal de garapão, ó Aqui passa a garapinha da usina A água que lava Aí joga na cana Serve de adubo É o canal de garapão Aí tem uns tanques lá também Que os caminhão pegam E leva pra jogar mais longe Em outras roças Olha ali Como é que vai colher ali A lama lá Do garapão Mas nós vamos ver o que faz Se não encravar um trator Em uma máquina aí Tá bom, né É, galerinha É isso aí Queria mostrar a caizona ali Mas ela tá lá pra frente Vai demorar de vir aqui Valeu Tô postando vídeo aí Aqueles vídeos curtos aí Do YouTube Dá uma chegada lá Dá uma curtida Um comentário Deixa lá Pra mim saber Que vocês Comparem o celular Beleza Obrigado Já agradeço a todos Inscrito e não inscrito Um abraço Tchau 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 Obrigado.